Oi amor, tá por onde? Vai demorar? Então já fica pronta, meia noite vou te buscar Leque de ponta a ponta, providência marula Olha não, fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vende vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Então já fica pronta, meia noite vou te buscar Leque de ponta a ponta, providência marula Olha não, fica aflito, perante perigo Não treme o conflito, sorrindo de aturar Ela vende vestido, olhar cativante Vai me enfeitiçando com seu rebolar Não julgo invejoso, por falar mal da minha vida Eu sei que é seu sonho, tá do lado dessa bandida Posturado, bem cheiroso, elegante, tô ligeiro Não saio desesperado, sei que elas gostam é de dinheiro Não basta um rosto bonito, tem que ter ideia pra trocar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Passa e pra eu te comer, passa e pra você sentar Então já fica pronta, meia noite vou te buscar Back de ponta a ponta, providência marula Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo